Muito breve vai sair uma notícia de um povo que vai desaparecer Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu, este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra sear Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra sear Onde está o dirigente desta igreja? E os joqueiros daqui aonde estão? As mensagens que pregavam, muitos crentes se alegravam Eles também foram embora pra sear Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra sear Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra sear Onde está a juventude desta igreja? Onde está a juventude desta igreja? Onde está que não se vê nenhum irmão? Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento Aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra sear Depois desse grande acontecimento Muitos cantar É procurando nos irmãos pra reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora para se ar Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora para se ar